Fala pessoal, tudo bem? Lucas Dulura novamente. Vamos fazer um outro teste com essa espingarda 32, tá? Lembrando, CBC desses do modelo novo, extrator automático com exposto, botão de abertura, tá? Aqui lateralizado, tá? E aqui do outro lado, registro de segurança. Qual que vai ser o teste que a gente vai fazer agora, tá? Cartucho SG-1 balote, tá? Vão ser três disparos a 15 metros, tá? O alvo que eu vou atirar vai ser o alvo que eu fiz o teste antes do chumbo número 5. Então ele já tá furado, tá? E aqui, não sei se vai pegar, 15 metros, beleza? Eu vou tentar fazer esse tiro apoiado pra tentar o máximo possível de precisão e vocês conseguirem ver também a questão do recuo. Tomara que o celular não caia, tá? Eu vou fazer a visada no peito do humanóide. Eu ainda não peguei bem o jeito dessa arma, mas eu acho que vai dar bom. Vou me apoiar aqui e encostar aqui. É só realmente pra gente ver a questão da precisão dela. Claro que é uma arma de alma lisa, um balote redondo, então não vai ser um fuzil da vida. Mas a ideia futuramente é usar essa arma somente com balote, tá? Então vamos lá. Centro da massa. Tirão. Estrator automático. Bem mais forte que o cartucho de chumbo. Gostei bastante. Novamente. Trazer o alto. Cartuchada voa longe. Assim, eu acho que eu tenho muito a treinar, mas... Primeiro, segundo, terceiro disparo. Por ser uma arma de alma lisa, né? Sem treinamento, eu acho que é bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Eu acho que vai funcionar bem pro meu propósito. Quem sabe futuramente eu mando num armeiro fazer um rabo de andorinha pra instalação de um red dot, algo nesse nível. Mas, gostei bastante. Eu acho que esses dois tiros foram bons. Esse aqui já foi um agatilhado, algo assim. Até eu não sou acostumado a atirar de balote com esse tipo de arma. Até com a minha 12 eu não atiro de balote. Arma de bala, vamos dizer assim, de projétil singular. Eu realmente uso o rifle. E aqui é só um teste. Então, curtem, comentem, compartilhem. E até o próximo. Falou, valeu.